Você já trabalhou de vendedora? Não. Nunca trabalhei de vendedora. Mas você acha que você tem esse talento pra isso? Você conseguiria vender alguma coisa? Eu acho que eu adoraria trabalhar de vendedora se a pessoa quisesse comprar o produto, sabe? Tipo, ela ia na minha loja, daí... Aí eu ia mostrar as coisas pra ela. Agora, por telefone, assim, telemarketing. Isso, telemarketing. Você consegue vender alguma coisa por telefone? Aí eu não ia conseguir tentar empurrar alguma coisa pra pessoa que a pessoa não quer, aí eu acho que eu não ia conseguir. Você tem que ter um chave? Então, eu não sei. E levar na conversa. Eu sei que você fez uma reportagem aí, e a gente vai mostrar agora. Presta atenção no chaveco do cidadão quando ele tenta vender uma arma. E ele fez, inclusive, a Black Friday da pistola. É óbvio que ele tá fazendo isso de forma irregular, né? Bota um trechinho do áudio, por favor. Rapaziada, boa tarde. Ó, pra sair hoje, precinho. Mas hoje, pra vir buscar, leva até na metade do caminho, dependendo do lugar. Eu faço dois e cem no trinta e dois Tauros. Coisa mais linda. Dois e cem. Vai com dezoito balas. O cara tá vendendo a vinte reais aí no grupo. Só de bala tem quase quatrocentos reais. Então, Black Friday hoje. Dois e cem. Se alguém tiver interesse aí, chama no privado aí. Dá pra acreditar nisso, Aninha? Ó, é só hoje, hein? Só hoje. Agora, sabe que eu gostei também? É que ele fala assim, ó. Detendendo do lugar, a gente leva até na metade do caminho. Até na metade do caminho. E sabe o que eu fiquei sabendo? O que eu não sabia? Fiquei sabendo hoje, que o Tenente Cássio me contou. que essa munição aí tava super faturada, viu? O quê? Ele ficou falando, ah, só de munição tem quatrocentos reais. Mentira, nem é tão cara assim a munição. Diz o Tenente. Deu golpe ainda? É, tava querendo vender tudo pela metade do dobro, igual nas Black Friday normal mesmo. Metade do dobro. É. Reportagem completa no ar. O vendedor é bom de lábia. Anuncia a oferta com aquela conversa típica de comerciante experiente. Rapaziada, boa tarde. Ó, pra sair hoje, precinho. Mas hoje, pra vir buscar, leva até na metade do caminho, dependendo do lugar. Mas o que será que ele tá tentando vender? Roupa? Algum eletrônico? Eu faço dois e cem em trinta e dois tauros. Coisa mais linda. Dois e cem. Vai com dezoito balas. O cara tá vendendo a vinte real aí no grupo. Só de bala tem quase quatrocentos real. O homem ainda brinca, dizendo que a promoção faz parte de uma famosa liquidação feita por lojas do mundo todo no mês de novembro. Então, Black Friday hoje. Dois e cem. Se alguém tiver interesse aí, chama no privado aí. O vendedor, cara de pau, fez um anúncio em um grupo de vendas no WhatsApp. A tentativa de comercializar um revólver chamou a atenção de outros membros do grupo. Não demorou até que a mensagem se espalhasse e chegasse à polícia militar. Essa é uma situação realmente bastante curiosa. Por quê? O indivíduo anunciou num grupo de WhatsApp, um grupo de compra e venda de objetos, uma arma de fogo. O detalhe é que a arma de fogo era ilegal. Ele mesmo falou no áudio que era o Black Friday. Era o Black porque era o mercado negro. A arma era ilegal. Estava com a numeração raspada. Essas informações, todo mundo sabe, foi lançada num grupo de WhatsApp. Não há privacidade nenhuma. Começou a circular em vários outros grupos até que finalmente veio parar aí nas mãos da polícia. A equipe da P2 da Zona Norte de Londrina acabou negociando com esse rapaz e ele mesmo disse no áudio que iria em qualquer lugar se fosse preciso para levar a arma e conforme ele disse as balas. E aí inclusive ele superfaturou o valor dessas munições. O revólver calibre 32 com a numeração raspada e 11 munições foram apreendidas. O homem foi preso em flagrante. Mas os P2 acabaram encontrando ele ali na Vila Iara e quando ele chegou ele foi abordado e já estava carregando na sua cintura essa arma. Um revólver calibre 32 estava municiado e recebeu voz de prisão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e ele foi conduzido à delegacia local. Tá aí Ana Contato. Quer dizer que o vendedor bondilabe aí esse aí também se usasse esse talento para trabalhar no telemarketing né estava fazendo Black Friday de pistola acabou preso Aninha. Pois é o Tenente Castro até falou com a gente depois falou que ele foi muito inocente porque quem que anuncia o negócio desse em grupo? Ai Aninha é cada história esse é o tal do? Esse é o tal do Mula Com certeza Opa agora eu estou te ouvindo perdão Não estou falando que esse é o tal do Mula não é? Do Mula? Esse é o tal do Mula Ah pode ser bem pensado Só que ele não tinha passagens pela polícia Você está bem Aninha Você está meio assim Não eu estou bem Gil é que botaram estourando no meu ouvido aqui o áudio do vendedor e eu fiquei meio desnorteada Agora eu estou te ouvindo Eu acho que o problema é esse microfone e essa câmera porque quando o Lamartine está ali também ele não fala coisa com coisa É você que fica deixando a gente doido Sim Gente Qualquer dia a gente vai anunciar aqui a canonização do primeiro santo londrinense Santo Marcelo marido da Ana Qualquer dia eu vou anunciar aqui Até daqui a pouco Aninha e meio dia 39 Amém